Alô? Aqui é do setor antifraude do seu banco. O seu cartão foi clonado. E houve uma tentativa de compra de um valor de 10 mil reais. Tá? Eu vou pedir pra senhora cortar o seu cartão ao meio, que vamos mandar um portador retirar ele pra perícia. Meu cartão com chip e tudo. Você não quer mais nada, não? Sei lá, uma torta de limão siciliano, um pudim de leite, um cookie de chocolate. Atenção. Pediu pra retirar o cartão. É golpe. Juntos. Nós protegemos em dobro.